Olá, olá, Nação Laranja! Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Erika, aqui da Unidade do Setor Buenoeste, em Goiânia, e vou trazer hoje para vocês uma estratégia de memorização. Vamos lá, vocês que gostam, né? Quem quer trabalhar a memória e quem quer melhorar essa habilidade, que é uma habilidade tão solicitada pelos nossos alunos, é importante que vocês aprendam técnicas de memorização. As técnicas de memorização, elas ajudam a gente, quando a gente precisa gravar alguma informação, elas ajudam a gente nessas atividades de poder resgatar com mais facilidade depois. No entanto, gente, nem todas as técnicas, elas têm uma funcionalidade para memorizar tudo. Então, a gente precisa aprender várias técnicas, porque tem algumas coisas que são mais fáceis a gente memorizar através de uma técnica, e tem outras coisas que são mais fáceis a gente memorizar através de outras técnicas. Então, por isso, é tão importante que vocês conheçam e pratiquem essas técnicas, aprendam a colocar elas em prática. Bom, hoje nós iremos aprender uma técnica que ela se chama Estratégia de Associação Visual, tá? E a gente, como que funciona essa técnica? A gente cria uma imagem com os itens a serem memorizados, então, de preferência, uma única imagem, né, ou, né, duas imagens, desde que fique fácil para você ver, né, essas, visualizar essas duas imagens, e depois vocês vão, então, essa, essa imagem que vocês criaram, ela vai ajudar, vai servir como uma mediadora no momento de resgatar essas informações. Então, a gente pode utilizar essa estratégia para memorizar listas e itens de uma tarefa. Então, tentem, né, criar esse tipo de associação visual quando você precisa criar uma lista. Vou dar um exemplo aqui para vocês, para vocês entenderem do que a gente está falando. Por exemplo, se eu tenho uma lista de frutas, né, para memorizar, tangerina, abacaxi, banana, uva, mentiro e mamão. Aí, como que a gente faz? A gente tem que criar uma imagem mental utilizando todas essas frutas. Gente, é interessante que, assim, quando vocês vão criar uma imagem, né, tentar criar aí uma associação visual, é importante que vocês trabalhem bastante a criatividade de vocês. E aí, eu vou dar um exemplo aqui de uma imagem mental que vocês poderiam criar para fazer, para memorizar essa lista de frutas, né, então, aqui a gente tem uma, uma lista aí, né, então, a tangerina aparece, o abacaxi, o mirtilo, a banana, né, a uva, o mamão. Todas essas frutas aparecem aí nessa imagem. Então, vocês perceberam que ela não é uma estratégia muito simples de ser utilizada. Ela vai exigir concentração e ela vai exigir criatividade e processos mais profundos ali de raciocínio também para que a gente consiga fazer, né, aplicar corretamente essa técnica. Então, apesar dela ser uma técnica que ela tem um retorno muito bom, ela ajuda muito a gravar essas informações, tanto que ela, os especialistas, eles defendem essa técnica justamente porque quando você consegue aplicar ela corretamente, geralmente você consegue memorizar essas informações a longo prazo. Então, não é só aquela memorização de curto prazo. Então, quando você realiza bem feita essa técnica, você consegue resgatar por um longo tempo, né, ter essa informação ali por um longo tempo. Então, por isso é tão importante a gente aprender e saber como que a gente utiliza, tá bom? Vamos lá, então. Agora eu vou trazer pra vocês, agora é a parte que vocês vão realizar, né, uma lista de ferramentas, tá? Então, é isso que vocês vão tentar memorizar agora. E a ideia é, vocês irão pro espaço e vocês devem levar várias ferramentas, né, pra vocês utilizarem lá. Então, eu vou trazer aqui a lista de ferramentas pra vocês. É martelo, alicate, trena, furadeira, chave de fenda, parafusadeira, serrote, lixadeira, chave Phillips, nível e tesoura. Então, essas são as ferramentas que vocês vão ter que memorizar. Pessoal, como eu disse, deem um pause no vídeo, tá? Trabalhem a criatividade de vocês, trabalhem a concentração. Essa estratégia de você tentar criar, pode ser até mais de uma imagem, tá? Vocês podem tentar criar duas ou três, mas de preferência que seja algo que chame a atenção, né? Então, sempre que você for utilizar uma técnica de memorização, tem que ser algo que seja mais diferente, mais criativo. E esse é o grande desafio dessa estratégia, tá bom? Então, por isso, levem o tempo que vocês precisarem pra praticar essa atividade. Deem um pause no vídeo e assim que vocês conseguirem visualizar, criar essa associação visual, voltem aqui comigo, ok? Vamos lá agora. Eu tenho um distrator pra vocês. Eu quero saber quantos animais vocês estão vendo aí nessa imagem. Depois vocês podem comentar, né, aqui no vídeo embaixo, quantos animais vocês conseguiram enxergar. Vou dar algumas, alguns animais aqui pra vocês observarem, ver se vocês conseguiram achar esses animais, tá bom? Ó, tem girafa, tem porco, tem elefante, tem leão, tem cervo, tem um coelho, tá? Então, tem vários animais, tem cachorro. Olhem aí, vejam quantos animais vocês conseguiram e depois comentem lá no vídeo pra gente saber quantos animais vocês conseguiram encontrar, ok? Muito bom, agora que vocês já tiveram o distrator, nós vamos retornar, né, pra aquela atividade. Agora vocês vão escrever toda a lista que vocês memorizarem. Tentem resgatar aquela imagem visual que vocês formaram lá e a partir dela vocês vão listando todos os ítems. Deem um pause no vídeo, assim que vocês conseguirem finalizar a lista de vocês, voltem aqui pra gente conferir, ok? Vamos lá? Vamos conferir, então? Olha só a nossa listagem. Então, nós temos martelo, alicate, trena, furadeira, chave de pena, parafusadeira, serrote, lixadeira, chave, fixe, nível e tesouro. Pessoal, comentem quantas vocês conseguiram, né, comentem aqui embaixo no vídeo, né, quantos itens vocês conseguiram, quantas ferramentas vocês conseguiram memorizar. Se vocês acharam fácil, se vocês acharam desafiadora, tá, essa técnica, é muito importante a gente saber como que vocês estão conseguindo levar isso adiante, tá bom? Muito obrigada, a gente... Deixa eu parar meu compartilhamento aqui, tá? Muito obrigada pela presença de vocês aqui junto comigo, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí